Bom gente, atravessando o Mediterrâneo, vamos dar um panorama na situação no Oriente Médio. E do que não resta dúvida é que o cenário lá tem se tornado cada vez mais tenso, com a possibilidade de uma guerra regional crescendo consideravelmente. Desde o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniek, em Teherã, e do comandante sênior do Hezbollah, Fuad Suq, em Beirute, as tensões têm se intensificado ainda mais. Há uma preocupação crescente de que, caso o Irã e o Hezbollah decidam retaliar com ataques mais intensos contra Israel, numa situação dessa, gente, isso poderia resultar em combates em múltiplas frentes, envolvendo grupos armados e possivelmente estados. Aí, quando falamos de estados, o principal deles é o Irã, que tem investido em capacidades militares avançadas, incluindo mísseis de longo alcance e drones, o que aumenta o risco de uma escalada de grandes proporções. O uso de armas de alta tecnologia e a possibilidade de uma guerra prolongada são motivos de preocupação para todos os envolvidos. É até problemático que atualmente já não dá mais para falar em conflito de Gaza. Após o 7 de outubro do ano passado e a incursão de Israel em Gaza, o cenário se expandiu para outras áreas. O Hezbollah começou a disparar contra Israel a partir do Líbano e os UTIs do IEM realizaram ataques contra navios internacionais e lançaram mísseis e drones em direção a Israel. Um desses drones, inclusive, chegou a explodir em Tel Aviv. Milícias em outros países, como Iraque e Síria, também têm ameaçado com ataques de drones e foguetes. Além disso, como vocês lembram, o Irã lançou mais de 350 mísseis e drones contra Israel em resposta a um ataque aéreo em Damasco. E essa ação já estabeleceu um precedente combate direto entre os dois países, enquanto o Irã continua a fornecer apoio a outras forças regionais, promovendo ataques e desestabilizando a região. Não podemos esquecer, no entanto, dos mortos nessa guerra. 1.200 em Israel entre civis e combatentes, com maioria absoluta de civis, incluindo mulheres e crianças. E mais de 41 mil civis e combatentes mortos em Gaza, entre civis e combatentes, da mesma forma, com maioria absoluta de civis, incluindo mulheres e crianças. Apesar de a intensidade do conflito ainda ser considerada limitada em alguns aspectos, há temores de que qualquer escalada em uma das frentes possa ter consequências profundas para a segurança regional. Um conflito em várias frentes, envolvendo múltiplos atores, poderia desencadear um processo de escalada com repercussões globais. A história de conflitos anteriores na região, como a Guerra Árabe-Israelense de 1973, também chamada de Guerra de Yom Kippur, mostrou a dificuldade de se lidar com combates simultâneos em várias frentes. Não sei se vocês lembram, mas as consequências foram drásticas para o mundo inteiro, interrompendo a chamada Era de Ouro da economia que havia se iniciado no pós-guerra. Ah, e a situação atingiu o Brasil com força, interrompendo o nosso chamado milagre econômico, que vinha ocorrendo nos cinco anos anteriores, marcados por crescimento do PIB com dois dígitos. Desde então, a estratégia de defesa de Israel e de outros estados da região tem sido baseada em confrontos mais localizados, com foco em ameaças de grupos armados não estatais. No entanto, o prolongamento dos combates e o envolvimento de múltiplos atores tornam essa estratégia cada vez mais desafiadora. Desde a sua fundação, Israel tem adotado uma estratégia de segurança baseada em guerras curtas, travadas principalmente em território inimigo, como forma de compensar desvantagens geográficas e de recursos. Essa abordagem permitiu ao país usar seu poder militar de forma bem eficiente. No entanto, a atual situação no Oriente Médio está pressionando esse paradigma, à medida que o conflito prolongado em Gaza e os enfrentamentos de menor intensidade no Líbano e em outras frentes acabam testando a capacidade de sustentação das forças israelenses. Além disso, os anos recentes de instabilidade política dentro de Israel também têm influenciado o cenário, afetando a coesão interna e a capacidade de mobilização prolongada. Se o conflito continuar a escalar, será necessário um esforço bem grande para reorganizar as capacidades militares e políticas, a fim de lidar com as crescentes pressões de uma guerra em várias frentes. É, mas o que parece é que Netanyahu não está levando em consideração essas variáveis todas, mas apenas a sua própria situação política, que só se mantém enquanto a guerra está em andamento. Caso haja uma escalada maior, com o envolvimento de mais forças regionais, a situação poderia se transformar em uma guerra de alta intensidade, o que exigiria uma revisão completa das estratégias de segurança. Historicamente, a estratégia de defesa na região sempre contou com três pilares principais, dissuasão, alerta precoce e vitória decisiva. Ao longo do tempo, esses pilares foram complementados por medidas de proteção e a busca de apoio de grandes potências. No entanto, o atual conflito está desafiando muito desses pressupostos, com o cenário geopolítico evoluindo rapidamente e colocando todos os envolvidos sob novas pressões. O que fica claro é que Israel precisa aceitar urgentemente a posição da comunidade internacional, que é a solução de dois estados. Não é possível garantir minimamente uma paz a longo prazo sem isso. O direito a uma pátria é um direito humano fundamental, e os palestinos precisam ter esse direito garantido. Torçamos para que a paz chegue logo e que possamos assistir ao surgimento do Estado palestino acompanhado de um respeito mútuo entre os dois povos que compartilham esse território com uma história tão rica, mas tão sofrida. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.